Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Se você gosta de pesquisar, ver achadinhos, temos vídeos diários de imóveis, cama, mesa, banho, eletros, utilidades domésticas, TVs, smartphones e muito mais. Se você gostar, deixa seu like, inscreva-se para nos acompanhar. Eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Encontrei aparador, três portas com nichos, é modelo retrô. Esse é o Celta Nature Off-Eight, 384,89. Hoje, com desconto, sai por 305,46 à vista ou 314,91 em 6 de 52,49. Pessoal, guarda-roupa casal com espelho, 3 portas de correr, móveis de demolição de 1553,86 por 1.092,41 à vista ou 1.149,90 em 10 de 114,99. Tem gavetas internas, prateleiras e cabideiros. Jogos de panelas Tramontina antiaderente de alumínio, 5 peças caribe de R$ 399,90 por R$ 229,90, Então, em 5, de R$ 45,98. Lembrando que eu compartilho o tour lá na loja da Magazine Luiza, para comparação de preços com a pesquisa online. Jogos de copos de vidro, 265 ml, vem 6 peças na de Maracatu, de R$ 29,90 por R$ 19,30. Pessoal, conjunto para sala de jantar com 4 banquetas Berlim de R$ 549,00 por R$ 395,10 ou R$ 439,00 em 9 de R$ 48,00 e R$ 78,00. E as banquetas, gente, é multiuso, dá para você guardar utilidades domésticas e muito mais. Kit Britânia com liquidificador e batedeira R$ 249,90 ou em 5, de R$ 49,98. Está gostando do vídeo? Inscreva-se para nos acompanhar e já deixa seu like. Sapateira com uma porta e espelho, móveis rústicos de R$ 539,58. Hoje está em oferta, saindo por R$ 389,90. Ou você pode pagar em R$ 12,00, de R$ 34,20. E olha, gente, faqueiro Tramontina Búzios Inox, 30 peças, serve até 6 pessoas, R$ 119,90 por R$ 109,99 ou em duas de R$ 55,00. E já deixa para mim nos comentários de qual cidade você nos assiste. Vai meu abraço a você e a sua cidade. Capa protetora para sofá. Essa é de 2 e 3 lugares, de R$ 124,90 por R$ 71,16. Lembrando que eu compartilho também, gente, de outras lojas para comparação de preços. Micro-ondas Consul de 20 litros, de R$ 784,00 por R$ 569,99, isso à vista, ou R$ 599,99, parcelado em quatro, de R$ 150,00. Gente, painel para TV até 55 polegadas, com três prateleiras Colibri, R$ 599,98, ou em quatro, de R$ 150,00. Encontrei no site da Magazine Luiza, o jogo de panelas Continental, antiaderente de alumínio, na cor cobre, cinco peças. Custava R$ 499,90, e hoje R$ 259,95, de R$ 51,98. Gente, a nova fritadeira elétrica, senhora Airfryer Electrolux, Dark Red, com timer, quatro litros, custava R$ 649,00. Hoje com desconto R$ 474,05, ou R$ 499,00, em dez, de R$ 49,90. Se você está pesquisando outro modelo de fritadeira, ou outro produto, deixa nos comentários, para que eu compartilhe no próximo. Fogão Quatro Bocas, Grand Chef, Agass Fischer, tem porta com vidro duplo, é bivolt, custava R$ 2.043,86, hoje sai por R$ 1.400,00, ou em dez, de R$ 140,00. Aparador Buffet, com duas portas, R$ 272,43, à vista, ou em seis, de R$ 50,45. Aparelho de jantar, 20 peças, Lior, é o Tropical Porcelanas Branco, com pratos rasos, fundos, de sobremesa, xícaras e pires, R$ 349,99, ou em sete, de R$ 50,00. Panela elétrica para fazer arroz Britânia, 700 watts, prepara até 10 xícaras, de R$ 249,90, por R$ 179,99, ou em três, de R$ 60,00. Mope giratório, com balde, R$ 79,90, e você pode pagar uma vez no cartão. Cooktop a gás, mesa de vidro Fischer, cinco bocas, bivolt, em R$ 578,3, ou em dez, de R$ 57,80. E olha, pessoal, cozinha completa, polimã, essa é móveis Laura, com balcão, oito portas, duas gavetas, tem nicho, R$ 599,99, ou em quatro, de R$ 150,00. Lembrando que sempre compartilhe também cozinhas de outras lojas, para comparação de preços, e até cozinhas exclusivas. Sofá, gente, com suede amarelo, dois lugares, R$ 2.699,99, hoje está com desconto, é uma sugestão deixada nos comentários. Agradeço aos nossos inscritos e todos que participam, e ele está custando R$ 1.506,99, ou em doze, de R$ 125,58. Mesa de Centro Luna, R$ 316,19, à vista, ou em sete, de R$ 47,55. Cobertor Jolitex Casal, que é o Air Plus, Monte Carlo, de R$ 259,90, por R$ 174,71, à vista, ou R$ 183,90, em quatro, de R$ 45,98. Lembrando, pessoal, que eu compartilho cama, mesa e banho, cobertor de outras lojas, porque em breve chega o inverno, e cobertor, manta, fica sempre mais caro. Vamos pesquisar para economizar. Café Terellétrica Mondial, prepara até 32 xícaras, R$ 159,00, ou em três, de 53. Sofá Retrate Reclinável, três lugares, suede, formato Evolution, R$ 1.424,99, hoje está na promoção, gente, saindo por R$ 799,99, ou em seis, de R$ 133,33. Pessoal, robô aspirador de pó britânia, custava R$ 1.059,90, hoje, R$ 664,05, à vista, ou em dez, de R$ 69,90. Painel Home Paris, para TV até 55 polegadas, ripado, com dois nichos, tem prateleira, R$ 359,00, ou em cinco, de R$ 71,80. Geladeira Refrigerador Consul, para o Asfrido Plex, gente, olha, tem gavetão Hortifruti, está frios, custava R$ 4.199, hoje, com desconto, R$ 3.698, ou em dez, de R$ 369,80. Lembrando que eu compartilho o tour em supermercados, e sempre tem geladeiras também com desconto, fique ligadinho aí no canal. Conjunto Sala de Jantar Madeza, Mesa, Tampo de Vidro e seis cadeiras, R$ 1.519,99, ou em dez, de R$ 152,00. Smart TV, de 55 polegadas, ultra, é HD, 4K, de LED, LG, tem Wi-Fi, Bluetooth, compatível com Alexa, HDMI e USB. R$ 2.544,10, à vista, ou R$ 2.678, parcelado em até dez vezes, de R$ 267,80. Cama Box Solteiro, Cuxão Molas Ensacadas, Coroeiro, Nel York, Gazin, R$ 1.249, à vista, ou em dez, de R$ 138,78. Gente, kit cobre leito, com babado casal Kim, seis peças, tem cobre leito, dois portas travesseiros, uma capa de rolinho, duas capas de almofada, R$ 170,91, à vista, ou em quatro, de R$ 47,48. Tem também, gente, do mesmo jogo, nessa cor rosa, R$ 179,91, à vista, ou R$ 189,90, parcelado em quatro, de R$ 47,48. Poltrona decorativa, R$ 232,75, à vista, ou em cinco, de R$ 49,00. Balcão para cooktop e forno, com uma gaveta, R$ 247,99, ou em oito, de R$ 31,00. Jogo de panelas, oito peças, tramontina antiaderente, vem panela de pressão, utensílios domésticos, caçarola, panela e frigideira, R$ 449,91, isso à vista, ou R$ 499,90, em R$ 10,49,99, e olha, gente, são panelas antiaderentes, tem outras cores também, de jogo de panelas, vermelho, preto, tem muito mais. Mesa de cabeceira, modelo retrô, uma gaveta, R$ 120,86, à vista, ou em duas, de R$ 67,15. Não nos acompanha aqui no YouTube, e também no Instagram do canal, Ritinha de Tudo um Pouco, lá sempre em tempo real. Multiprocessador, R$ 269,90, ou em cinco, de R$ 53,98, esse é o Britânia, e olha isso, gente, bem completinho. Conjunto para sala de jantar, mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras, uma desaline, custava R$ 879,99, hoje está na promoção, saindo por R$ 699,99, ou em R$ 10,70. Gostou do vídeo? Inscreva-se e já deixa seu like, é importante para que eu entenda que vocês gostaram e compartilhe mais. Líquidificador mondial, 500 watts, duas velocidades, R$ 92,99, à vista, ou em duas, de R$ 50,00. Smartphone Samsung Galaxy M12, 64 GB de armazenamento, 4G, 4 GB de RAM, câmera quadrúpula, selfie de 8 MP, R$ 1.499,90, ou em 10, de R$ 149,99. O Motorola Moto G60, 128 GB, 6 GB de RAM, 4G, câmera de 64, 8 e 5 MP, frontal 16 MP, e tem a de 2 MP, R$ 2.223,54 à vista, ou em 10, de R$ 239,9. Conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, cordor by Ellen, R$ 1.299,90, ou em 12, de R$ 108,33. E já deixa sua dica para o próximo vídeo. E desde já, eu agradeço pela participação. Escova secadora mondial, 1200 watts, cerâmica, 3 velocidades, é a Golden Rose, R$ 237,41, isso à vista, ou em 5, de R$ 49,98. Manta coberta, cobertor xepa, pele lã de carneiro, tem várias cores, e cada uma sai por R$ 107,91 à vista, ou em 3, de R$ 39,97. Rádio portátil mondial, CD Play, MP3, display digital, R$ 289,99, ou em 2, de R$ 145,00. Rack com painel para TV até 50 polegadas, Arteli, R$ 460,75 à vista, ou em 10, de R$ 48,50. Tonela de pressão com concha, da Tramontina, R$ 224,79, ou em 5, de R$ 51,09. Tama box casal, colchão de molas ensacadas, também gazim, R$ 1.339, à vista, ou R$ 1.487,78, parcelado em até 10 vezes, de R$ 148,78. Poltrona decorativa Opala, suede, campose, estampado, floral, também tem no amarelo, R$ 369, ou em 6, de R$ 61,50. Notebook Samsung Book E20, Intel Celeron Dual Core, 4GB de armazenamento, 500GB de HD, R$ 3.068,7 à vista, ou R$ 3.299, em 12, de R$ 274,92. Lavadora de roupas, minha ideia, 11kg, cesto de inox, 16 programas de lavagem, R$ 3.551,10 à vista, ou em 10, de R$ 373,80. E é isso que eu pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para acompanhar, compartilhe os nossos vídeos, assim ajuda alguém a economizar e a conhecer o nosso canal. Gostou da pesquisa, deixa seu like, assim entendo que vocês gostaram e compartilhem mais. Meu muito obrigado e até o próximo!